É vida e saúde no ar, eu tô animada. Hoje a gente vai fazer muita atividade física e vai pensar como a gente também precisa criar uma consciência pra evitar e prevenir o problema da incontinência urinária. Daqui a pouquinho a gente conversa com especialista, mas antes eu quero convidar você pra refletir sobre uma frase interessante. Charles Chaplin disse o seguinte, a persistência é o caminho do êxito. E essa frase faz muito sentido hoje, num momento da vida que a gente parece que tudo precisa acontecer aqui e agora e a gente tem pouca paciência pra tentar de novo e retentar e levantar novamente quando a gente cai, não é mesmo? Pois saiba que se você for persistente, você vai ter êxito. A Bíblia ensina isso, Deus é um Deus das segundas chances, então você também precisa ser persistente, acreditar no que você está fazendo e tô trazendo aqui agora pra área da saúde, né? E se houver um deslize, levanta, chacoalhe a poeira e é hora de recomeçar. E eu começo aqui perguntando sobre incontinência urinária. Você já sofreu com incontinência urinária? Será que é uma coisa passageira? Será que é um problema que pode atrapalhar a gente pro resto da vida? Bom, a gente vai conversar aqui com o fisioterapeuta Fábio Boldrini, que já participou do programa Vida e Saúde diversas vezes e hoje falando sobre esse assunto importantíssimo, porque a gente se pode evitar um problema, a gente vai fazer de tudo pra fazer ele ficar longe da nossa vida. Doutor Fábio, obrigado por participar com a gente mais uma vez. Uma alegria estar aqui, é um prazer, obrigado eu. E eu preciso saber, eu queria que você explicasse pra gente o que é a incontinência urinária pra começo de conversa. Bom, a incontinência urinária é a dificuldade de conseguir manter a urina dentro da bexiga, ou seja, o paciente perde involuntariamente o xixi. Isso acontece por vários motivos, tá? E foi interessante o que você comentou, que muitas pessoas sofrem com o problema e têm vergonha de falar e de tratar. E a boa notícia é que tem tratamento. Yes, que bom! Então a gente tem muitos, muitos mecanismos e ferramentas pra conseguir melhorar essa perda involuntária de urina. Legal, olha, boa notícia então pra você que conhece, que tem um parente ou que sofre também da incontinência urinária, eu acho que o melhor caminho, como o Fábio bem trouxe aqui, é abrir a caixinha e conversar sobre o problema. Como especialista, também não precisa contar pra todo mundo, né? Verdade. Às vezes tem até um pouco mais de liberdade pra falar, né? Porque tem vergonha com a família, né? Com o marido, né? Então, externar isso é importante, porque a gente percebe que o tratamento, quando ele é feito de forma precoce, a gente consegue rapidamente uma resolução. E se a gente for deixando isso passar com o tempo, a tendência é ficando cada vez mais complicada a reabilitação. Eu trouxe aqui um dado no começo do programa, doutor Fábio, falando que 10 milhões de brasileiros sofrem de incontinência urinária, só que parece que as mulheres acabam sofrendo mais do que os homens. Sim, bastante. As mulheres, elas têm uma característica de sofrer mais com incontinência, por quê? A grande maioria são decorrentes de gestante. Então, quando está no período gestacional, tem uma maior pressão na região abdominal e isso acaba interferindo no controle, né? De segurar esse xixi. Pós-parto, por causa da laceração que muitas vezes acontece nesses músculos que ficam ali, que a gente chama de assoalho pélvico, que é como se fosse uma rede de músculos e tecidos que suportam a bexiga, não deixa que essa bexiga acabe caindo. E mantém ali o contato com o canal da uretra, que é o caninho que passa todo o xixi até ele sair do corpo. Então, principalmente, esses dois componentes são muito importantes. Então, as mulheres acabam sofrendo mais. Mas junto com isso, a gente tem no homem a possibilidade de desenvolver a incontinência, geralmente pós-retirada da próstata. Então, por algum problema prostático, então teve um tumor, alguma coisa específica, faz a ressecção da próstata, né? Arranca a próstata, uma parte dela, e isso interfere sim na micção. Então, acaba tendo também continência urinária. Fora o envelhecimento, que também interfere, obesidade interfere. A gente tem tido estudos falando sobre o tabagismo, que acaba interferindo em basicamente tudo, né? Que a gente tem de funções orgânicas. Então, são basicamente esses os componentes que envolvem homem e mulher. Como as mulheres são as pessoas que mais sofrem de incontinência urinária, a gente vai focar um pouquinho mais, então, nesse público. E a gente tem aqui uma tela tentando mostrar quais são os tipos de incontinência urinária, doutor Fábio. Você disse aqui que os problemas maiores podem ser a gestação, vamos falar assim, a grosso modo, né? Gestação e pós-parto. Mas existem outras possibilidades. Explica pra gente como é que esse músculo pode estar sofrendo alteração, pra segurar o xixi. Aqui o que a gente percebe? Eu tenho aqui a bexiga, né? O canal aqui por onde passa o xixi, que a gente chama de uretra, né? E aqui, ó, esta linha representa o períneo, que é a musculatura que sustenta todo esse componente. Então, ela fica como se fosse uma abraçadeira aqui. Em alguns momentos, eu posso ter um pouco mais de laceração, ou seja, ele ficar mais fraco. Se ele fica mais fraco, ele não controla esse esfínter, ou seja, como se fosse uma válvula pra deixar esse xixi ficar aqui em cima na bexiga. E acaba pingando, gotejando, ou saindo mais até, ou seja, eu sempre acabo tendo um problema decorrente dessa musculatura de açuário pélvico, que é um músculo responsável por dar essa sustentação. E a gente tem vários tipos de pressão, né? Tem a pressão que vem só aqui de cima, tem a pressão que vem por todos os lados. Exato. E isso tem correlação também com o tipo de incontinência urinária que você questionou. Então, a gente tem, por exemplo, a chamada incontinência urinária de esforço. Então, quando o paciente vai tossir, ele perde urina. Quando o paciente faz algum movimento que aumente a pressão... Carrega peso. Também. Aumentou a pressão abdominal... Entendi. ...e eu não tenho controle aqui, acaba tendo perda de urina. Então, essa é a por esforço. A urge incontinência é a de urgência, ou seja, o paciente não consegue nem chegar no banheiro para conseguir fazer o xixi, porque ele perde. Ele não consegue sustentar a urina. Então, a urge incontinência é de urgência mesmo, ou seja, não dá tempo de chegar no banheiro. Não é por um esforço que eu gerei. E tem a mista, que é a composição das duas. Ou seja, eu tenho a... Por pressão, acaba saindo, né? Perdendo urina. E junto com isso, também, às vezes, não consigo chegar... É de urgência. ...até o banheiro. Essa é a mista, que aí a gente tem urge incontinência e por esforço. Tá. Vamos mostrar a próxima tela aqui, porque a gente consegue ver melhor como é que é a musculatura desse... Do peruíno, vamos pensar assim, né? Porque o músculo tem uma estrutura bem reforçada. Sim. Aqui a musculatura, a gente tem a bexiga, né? Então, ela tem uma capacidade de fazer pressão, né? De ficar mais elástica. Exponde um pouquinho. Sim, é natural, tá? É uma musculatura diferente. E aqui é a musculatura mesmo do períneo, tá? Então, aqui tá o canal da uretra. Então, quando esse músculo tem mais tensão, ou seja, ele é forte, eu consigo gerar pressão e deixar ele elástico quando eu preciso passar com a urina. Mas eu tenho consciência disso. Então, é um músculo que tá ativo. Quando eu não tenho boa atividade, essa musculatura é como qualquer outra musculatura do corpo. Se eu tenho fraqueza muscular, eu gero prejuízo em alguma coisa. Por exemplo, na articulação do joelho. Se a minha coxa é fraca, o meu joelho sofre. Se meu períneo for fraco, essa musculatura do assoalho pélvico, eu gero prejuízo. Ou seja, vai gotejar e o paciente vai perder urina. Quero saber o seguinte. Como é músculo, a gente sabe que músculo, se for trabalhado, ele dá resultado. Se não for trabalhado, ele também fica atrofiado. Com o períneo é a mesma coisa? Mesma coisa. Ele precisa ser estimulado e o mais importante dentro dos tratamentos, quando a gente fala de incontinência urinária, é a consciência desse movimento. É a consciência da contração da musculatura do assoalho pélvico. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde hoje. Doutor Fábio, vamos ficar mais aqui. Eu queria saber o seguinte. Quais são os tipos de tratamento? Você disse aqui no começo da nossa conversa que tem boas notícias. Quais são os tipos de tratamento disponíveis para quem sofre tanto da incontinência? A gente tem aqui, olha gente, vários exemplos. Às vezes um esforço rotineiro pode gerar já o escape do xixi, olha, carregar peso. E nós colocamos aqui uma senhora para ilustrar, mas na verdade não tem idade. Crianças podem sofrer também. Podem, mas a grande maioria está relacionado mesmo com gestação, pós-parto e indivíduos no processo de envelhecimento, as mulheres, os fatores hormonais que são envolvidos. Inclusive, a gente não comentou, mas dependendo do nível de compressão que eu tenho na região da medula mais baixa, às vezes por uma listese, que a gente fala que é um escorregamento da vértebra, eu posso gerar um pinçamento tão forte nessa inervação, que ela é responsável pela inervação também local, que pode dar incontinência urinária. Então o paciente não necessariamente tem só uma disfunção no assoalho pélvico. Existem algumas outras alterações que podem gerar isso também. Entendi. E nessas situações são situações comuns, e exatamente por isso que o paciente tem tanta vergonha e dificuldade em falar, porque às vezes ele para de fazer as atividades, ele para de fazer exercício, ele para de fazer atividades de lazer, então, de frequentar shopping, de sair com a família, de carregar o netinho no colo. E pior que tem situação que você não tem controle, por exemplo, tu se espirrar, você não tem como segurar isso, né? E aí o paciente começa a ficar cada vez mais deprimido, altera a qualidade de vida como um todo. Então há um prejuízo grande, não é um prejuízo só... Significativo, é. É, é importante. Aí eu quero saber o seguinte, que especialista ele precisa procurar primeiro para identificar o problema? O ideal é que ele tenha o contato do urologista. Então o médico urologista vai diagnosticar isso como? Então tem testes urodinâmicos que a gente chama, que são equipamentos específicos. Tem o próprio diário miccional, que a gente consegue controlar a quantidade de xixi que foi feita no dia. Tem o teste do absorvente, para ver quanto tem de xixi mesmo no absorvente ou não. E aí esse controle traz para a gente uma informação se está muito grave ou não. É mais preciso. É mais preciso. E aí a partir desse diagnóstico, aí a gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, em casos severos, mesmo muito importantes, tem inclusive intervenção cirúrgica, que você coloca como se fosse uma rede, uma tela, e aí sustenta a bexiga, na bexiga caída, por exemplo. Mas não é regra, tá? Alguns pacientes evoluem para isso. Certo. Mas principalmente o tratamento fisioterapêutico, que hoje é uma direção muito efetiva. Então a gente tem excelentes resultados e a qualidade de vida do paciente também muda muito. Entendi. Bom, eu acho que a gente pode partir para a sua área mesmo. Vamos lá. Pensando no que a fisioterapia pode fazer. Olha, muitos casos que são assim, às vezes, desenganados por profissionais distintos. Ah, é caso cirúrgico, não precisa entrar com uma intervenção mais agressiva, né? Acaba sendo resolvido no consultório do fisioterapeuta. Sim, é verdade. É incrível a nossa capacidade de regenerar e de recuperar, né, Fábio? Muito, é importante. Assim, e hoje a gente tem tantas ferramentas, né? Vamos mostrar alguns recursos que você tem aqui? Vamos. Bom, aqui o que a gente tem à disposição é um estimulador elétrico, como a gente inclusive já conversou aqui no programa em outra oportunidade. Já falamos outras vezes sobre isso. De estimulação elétrica. Só que aquela estimulação elétrica naquele momento era para hipertrofia, para ganho de força. Tá, está desse lado aqui. Esse equipamento em específico, ele é uma novidade que a gente tem, ele trabalha com diversos objetivos, mas a gente usa especialmente ele também para a disfunção urinária. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o console, eu tenho um tablet que eu consigo fazer o controle do paciente quanto ao nível de contração que ele vai produzir ou não, tá? A força que ele está colocando ali ou não. Exato. É aquela força do segurar o xixi. Isso, é essa a força. A gente nunca pode confundir com o aumento de pressão abdominal, porque justamente quando a gente fala de aumento de pressão, eu aumento a pressão nessa região e eu posso perder a urina. Então, não é, não vai, não vai fazer, ele vai explicar melhor aqui daqui a pouquinho no exercício, mas não é força na barriga que no abdômen. Não. É a força mais aqui embaixo, é a força de segurar o xixi. Exatamente. Então, esse aparelho traz para a gente a possibilidade de dar um feedback para o paciente. E o que é interessante? A gente tem aqui dois eletrodos que são introduzidos no paciente e nessa região metálica é onde eu consigo produzir o choque e aí eletricamente eu consigo estimular aquela musculatura que está pouco ativa. Para quem não assistiu, Dr. Fábio falando aqui um programa inteiro só sobre a estimulação por eletricidade, eu não sei como é que chama. Estimulação elétrica neuromuscular. Foi fantástico, vale a pena você acessar lá no YouTube e buscar esse programa que foi muito legal. Ele está fazendo aqui, então, uma estimulação elétrica agora internamente para estimular esse músculo da urina. O músculo do períneo. Do períneo. Que é todo o assoalho pélvico, né? Mas isso não dói? Não causa desconforto? Ou é um choque elétrico discreto? A gente coloca gel, né, para fazer a condução e é de acordo com o conforto do paciente. Tá. Então, a estimulação elétrica que acontece na pele, ela acontece também dentro do tecido. Certo. Então, a gente usa parâmetros específicos para estimular aquele paciente. A gente coloca a intensidade mais baixa e vai fazendo a evolução e a progressão. Então, sempre dentro do conforto. Legal. Além da estimulação elétrica, a gente tem os cones internos também. De espessuras diferentes que dão para o paciente a percepção. Se está mais ou menos apertado. Então, a gente consegue gerar pressão nesse cone, né? Nesse instrumento e saber se ele está aumentando ou não a força. Ou seja, eu puxando esse cone com facilidade é sinal que ele não está conseguindo fazer tanta força assim com a musculatura. Interessante que você está mesclando duas coisas. A percepção o tempo inteiro, né? Quer dizer, o paciente precisa aprender, de repente, a se perceber ou a perceber a pressão desse músculo. Sim. E também você está usando o estímulo o tempo inteiro. Perfeito. É isso mesmo. Então, não adianta só ser forte. Eu tenho que ter a força junto com a consciência. Ok. Se eu tenho esses dois, eu tenho um caminho super legal para a gente conseguir resolver esses problemas, tá? Então, esse equipamento traz para a gente uma possibilidade. Não é só específico para incontinência, mas a ferramenta que ele mostra para a gente de incontinência com os programas é muito legal. Agora, me fala a frequência disso aqui. Como é que isso vai funcionar para o paciente no consultório? Quantas vezes ele precisa disso, desse trabalho para gerar resultado, doutor? O trabalho de fisioterapia ou de fortalecimento de consciência, ele não pode ser muito espaçado. Então, eu preciso reestimular com frequência. Senão, o músculo acaba esquecendo. É isso mesmo. Duas a três vezes por semana é um tempo razoável de intervalo, então, dois, três dias, para a gente continuar reestimulando. Então, é adquirir consciência de fazer aquele movimento. E mais importante que isso, é adquirir essa consciência durante as situações do dia a dia. Lavando uma janela, carregando netinho, fazendo... É interessante isso, mas isso acontece primeiro aqui, para depois a gente lembrar lá, no dia a dia. É, são fases. Então, eu não coloco uma tarefa super difícil, porque ele já não consegue executar. Senão, a gente já trabalharia em cima da função. Certo. Então, eu começo de uma forma mais superficial, que gera menos desconforto, que é mais fácil de aprender, e depois vai fazendo a transição para uma situação mais próxima do dia a dia. E a fisioterapia, vamos usar assim, a tradicional, né? As manobras ou os exercícios fisioterapêuticos. Dá para a gente fazer alguma coisa nesse sentido também? Dá. A gente usa, geralmente, posições, situações muito básicas. Por exemplo, uma posição de ponte, como se você levar o bumbum, né? Para começar a estimular. Vamos chamar a Roseli aqui, vamos pedir a ajuda da Roseli, que vai demonstrar para a gente aqui algumas coisas que o Fábio está tentando dizer. E você aí de casa, presta bem atenção, porque você também pode fazer. E pode, de repente, ter muitos ganhos a partir do programa de hoje. Mais nada, né, doutor Fábio? Substitui a ida ao especialista. É muito importante que você vai e verifique a sua situação. Primeiro o diagnóstico, para daí partir para o tratamento. Perfeito. A gente tem que ter o diagnóstico fechado. Não dá para achar e tratar em cima de alguns sintomas, sem ter exames coletados, sem ter história real coletada. Por que que está acontecendo essa continência? Exatamente. A avaliação é o melhor direcionamento que a gente tem para depois fazer um tratamento efetivo. Então tá bom. Bom, o que a gente precisa primeiro entender ou explicar para o paciente? Quando eu quero contrair essa musculatura do assoalho pélvico, fazer essa contração profunda, eu não preciso fazer força abdominal. Ou seja, se ela reproduzir uma força abdominal, pode fazer bastante força com o abdome. Isso daqui não representa para a gente uma contração da musculatura profunda. Isso é uma contração de reto abdominal, de transverso. São músculos diferentes, tá? Então, a contração do paciente, ela precisa ser, como você havia comentado, a força é como se fosse segurar o xixi. Então, uma contração mais profunda e mais baixa do que a gente geralmente faz aqui. Então, ela precisa sentir pressão mais baixa, mas ela não pode ficar executando força abdominal. Porque muitas vezes isso gera, inclusive, a incontinência por esforço. De tanta pressão abdominal... Vou forçar a barriga, vai escapar o xixi. Exatamente. Então, isso tem que ser conversado com o paciente. Porque, qual que é o problema? A gente vê muitas vezes na internet, muitas coisas divulgadas e sem nenhum fundamento, e o paciente acaba usando isso como uma ferramenta. E acaba piorando a situação, né, doutor? Então, não é o recomendado, tá? Então, a contração... Por isso que os equipamentos, eles são importantes. Porque quando o paciente não tem tanta consciência, é uma forma da gente conseguir já introduzir a consciência, a força com o aparelho. E, obviamente, junto com a cinésio, né, terapia, que são os exercícios, a gente consegue estimular de uma forma mais completa. Então, ela vai deitar, vai ficar com a barriga relaxada, mas vai contrair o músculo do xixi. Vai contrair a musculatura que é responsável por segurar o xixi. Ela vai tentar adquirir essa consciência. Aí a pessoa tá falando assim, ah, mas eu não consigo segurar, já tô com incontinência. Ela vai fazer um esforço ali. Sim, por isso que muitas vezes a gente precisa de outras ferramentas, tá? Porque aí vai ficar mais fácil. Entendi. Porque aí, rapidamente, ela consegue adquirir força e consciência. Coisa que aqui pra ela é difícil, porque é a situação do dia a dia, ela não sabe. Então, não saber contrair o músculo é muito complicado. Eu preciso de consciência, tá? Vamos lá, então. Então, nesses momentos, a gente solicita, por exemplo, essa contração, o paciente faz força pra segurar o xixi, e eu já posso começar dando tarefas diferentes. Por exemplo, fazendo elevação de um dos membros e ela mantendo a contração. Não é tão fácil assim, gente. Não. Fazendo contração de novo e trocando agora pro outro membro inferior. Eu geralmente faço palpação pra gente identificar se ela não tá usando muito musculatura do tronco, né? De flexor de tronco. A gente pode associar com o membro superior, ou seja, a gente já começa a incluir coisas diferentes pra meio que tirar a tensão, pra que ela tente sempre manter a consciência daquela musculatura. Então, ela vai contrair a musculatura do períneo e levantar uma mão, por exemplo. Por exemplo, levantar as duas, associando a respiração, por exemplo, e voltando, tá? Então, com os dois juntos. Então, ela faz a respiração, mas sem perder. Ou seja, eu crio tarefas diferentes porque no dia a dia é isso que a gente vai fazer. Então, eu preciso ter essa consciência quando eu vou pegar um prato na pia, quando eu vou pegar a criança num carrinho, né? Quando eu tô sentado comendo. Então, essas tarefas precisam ser estimuladas em uma situação mais simples. Tá. Começa aqui, vai fazer isso aqui no consultório por duas vezes na semana? Como é que é? A mesma frequência do... Sim, sim. É um tratamento de terapêutico convencional. Duas, três encontros semanais. Tá. E a gente tende a evoluir. Então, a partir do momento que eu consigo ter mais consciência, que a gente chama de feedback, né? Eu uso um biofeedback. Tenho mais consciência, mais força, eu vou aumentando as tarefas. Entendi. Então, eu posso associar com resistência. Então, é exercício físico junto com a ativação do períneo. Então, dentro do tratamento, quando a gente fala assim, o que é o ideal? O ideal é o paciente saber contrair o períneo, fazendo força especificamente com ele. E não usar tudo que tem em volta ali pra fazer essa contração. Legal, muito bom. Muito esclarecedora a nossa conversa hoje aqui, doutor Fábio, mais uma vez, viu? Roseli, muito obrigada aqui também pela demonstração. A gente vai agora acompanhar um quadro muito interessante, Beleza Natural, porque você pode fazer uma máscara pra cabelos secos aí em casa. Acompanhe. Está difícil pentear esse cabelo, hein? Mas, ó, não fica desesperada, não. Fica tranquilo, porque tem solução. Nós vamos fazer uma máscara para esses cabelos secos. E anota aí o que vamos precisar. Uma banana pode ser nanica ou prata. Nós vamos precisar também de duas colheres de mel, uma colher de óleo de amêndoas, que você encontra em qualquer loja de produtos naturais e não é muito caro, viu? Relaxa. E uma espátula pra mexer tudo. Está tudo em mãos? Ó, primeiro vamos descascar e amassar a banana. Quanto mais amassado, melhor, ok? Depois disso, nós vamos misturar em uma vasilha essa banana amassada, o óleo de amêndoas e o mel. Aí você mexe até ficar bem homogêneo, bem misturado. Agora que ficou pronto, chegou a hora do quê? Do milagre! É isso aí! Ah, não esquenta não se sujar um pouquinho, tá? Então a nossa dica é pegar uma toalha e se cobrir pra não sujar a roupa. Agora é só aplicar essa mistura em todo o cabelo e aproveita, viu? Pra amassagear os fios e relaxar. Você vai deixar agindo o produto por uns 30 minutos. Depois é só enxaguar bem enxaguadinho com água morna. E olha só esse resultado! Não é que ficou lindo o cabelo? Pois é! Então você de casa já sabe que os alimentos naturais podem realmente ajudar. Adorei! Vou fazer em casa com certeza! Olha só! A gente vai fazer uma pausa agora no próximo bloco. Se prepara! É hora de suar a camisa. Rubens Faustino vai passar um treino intenso e rápido pra você ficar em forma. Aí na sua casa mesmo, sem desculpa, viu? E ainda tem receita aqui no programa. Olha, você não pode perder essa salada de cevadinha com raspas de laranja. É já já aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não, a gente já volta. Não sai daí não, não sai daí não, não sai daí não, 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 sai daí Obrigado.